Oi meus amigos, tudo bem? Aqui é o Landon de volta com vocês. Quero mostrar pra vocês um Dodge Charger 2000 e... o que que eu falei mesmo? 2015? É, 2015 com 27 mil milhas. Nesse carro você já pode usar gasolina regular nele, sem problema nenhum. É 3.6 litros, 6 cilindros, 19 milhas, ele faz na cidade, que não é muito mal não, pra um carro esporte, mas também é V6, né cara? 2015 de quatro portas tem 8 velocidades, isso também ajuda na milhagem, na rodovia especialmente. Vamos ver aqui, 6 cilindros. Esse carro, ele vale em anúncio, você vai encontrar ele pra uma média de uns 19 mil dólares. E aqui no leilão, ele vai vender por uns 16, 16.500 talvez. Tração traseira. Este carro tem 24 válvulas. E deixa eu ver aqui, 292 cavalos de força. Quanto que ele vale novo, cara? Deixa eu ver aqui, você me diz. Ah, vale 27, 28 mil dólares, tá bom? E faz na rodovia 31 milhas por galão, tá legal? Então, 28 mil dólares é o que ele vale, em concessionária. Deixa eu apagar o rádio aqui, viu? Deixa eu apagar o rádio aqui rapidinho. Então, aqui você, é tudo touch screen, tá bom? Você aperta ali, tá legal? Aqui você pode controlar o climate. Mais frio, mais quente, o lado do passageiro, o lado do motorista. Deixa eu colocar aqui o vento aqui pro chão, pra não ficar fazendo o vento na câmera. Tá? Também isso pode desligar. Compass, que é o... Como é que é? Compass. É... Mas esqueci, cara. Como que chama isso aí? Compass. Rádio. Deixa eu colocar o rádio lá. Legal? Mas todos os controles que estão aqui. É o carro legal, cara. Aqui tá o... Borrachina do cup holder dele. Fecha assim. Ah, o Compass é bússola. Agora que me lembrei. Bússola. Aqui tá a conexão do USB Auxiliary e... USB Auxiliary e SD Card. Tá tudo aí. Espaço. Tá bacana o espaço aí atrás, hein? E os balcos tão bonitos. Parece ser inconfortáveis pros passageiros atrás. Espaço suficiente na frente. Bom espaço atrás. Tá bem. Eu acho que essa telinha aqui tá um pouco mais pequena, cara. Olha o quanto que eles perderam de espaço aqui. Podia ter feito mais grande. Inclusive esses botões aqui, eles podiam ter feito já na tela. Eu acho que é meio feio, cara. Meio feio na minha opinião. O Challenger é mais ou menos parecido com isso daqui. O Challenger também é parecido com isso aqui. Isso aqui muda um pouco isso daqui só. Tá bom? Os controles aqui. Telefone. Aqui você pode fazer a viagem. Pode colocar o carro que é sozinho a certa velocidade e tudo mais. Ele está agora o tanque. Pode fazer 140 milhas mais com esse tanque. Está fazendo um average, ou mais ou menos, 16.5 milhas por galão. Agora mesmo. Deixa eu baixar um pouco esse vento aqui. Para não ficar fazendo muito barulho aí. Uma botinha. Estou aqui na linha 13. Deixa eu ver o que eu acho. É um V6 e está se batendo um pouco. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É um V6, né? Estou achando que é um carro pesadão. Um carro pesado para ser um V6. Mas o cara é muito conforto aqui dentro também, né? A cara tem que se lembrar que os balacos são muito pesados. Volante. Ok, está bem. Eu esqueci que linha que a gente estava mesmo. A gente tem que ter feito 13, né? É, ele está se batendo, está se batendo. Mas está indo. Carro novo, cara, você não vai ter problema nenhum. Quando vem a transmissão, o motor. É. Está se batendo um pouco. Está legal? Mas é isso aí, cara. Você vai esperar o quê, né? De um V6. Estacionar ele ali. O que vocês acharam do preço dele, cara? E outra pergunta é se vocês comprariam um carro desse aqui. Sabendo que, na minha opinião, né? Está faltando um pouco de força aqui, cara. O que está faltando está... Sem dúvida nenhuma. Ele vai avisando que nós estamos chegando perto. Eu estou na linha 11, cara. Você viu só como é que é? Os caras depois não gostam que fiquem tirando os carros. Eu falei 13, né? Essa aqui é 13. Vixe, cara, que calor. Deixa eu colocar de volta lá. No 13. Ainda bem que eu vi. Esse velho é bonitinho aqui. E é aqui que ele vai ficar. O que vocês acham do carro, pessoal? Está bacana? Está bem preservado. 2013. O cara que tem visto aqui. É só para passear mesmo. Só para passear mesmo. Vamos abrir o porta-mala. De uma vez. Dá uma olhada aqui atrás. O porta-mala é enorme. O tapetinho do motorista está daquela maneira. Está sujo. A bateria fica aqui atrás. Pneu reserva. Acho que esse pneu reserva... Acho que deve ser menor que o original. Então a bateria fica aqui atrás. E daí na frente o que você encontra... É o que eles chamam de leads. Vamos ver se encontramos... Os leads aqui. Aqui ficam os leads. Você coloca... Conectar... Aqui. Se você vai dar um pulo. Você coloca ela aqui. É isso daí. Não tem bateria aqui na frente. Aqui, ó. Fusers. Tá? 3.6 VVT. O que vocês acham, cara? VV6. Para mim está faltando dois cilindros mais, cara. Tá bom? Já fazia já pelo menos um... É... Seria legal. Fazer um 5.0. Bacana, cara. Mas isso aí. É o que é, pessoal. Tá bom? Fique com Deus. Obrigado. Pelo seu joinha. Por estar aqui no canal. Tudo mais. Que o carro é bonito. Ele é bonito. Você não tem dúvida nenhuma, cara. É muito bem desenhado. O conforto por dentro. Espaço e tudo mais. Uma maravilha. Vamos ver o que mais que tem aí, pessoal. Olha lá. Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.